Gaspar é referência quando o assunto é parque aquático, né? Por conta disso, milhares de turistas vêm para a nossa região todos os anos em busca de diversão. E a nossa equipe foi visitar um desses parques. A diversão por aqui é garantida, mesmo quando o sol não dá as caras. As mais de 20 atrações estão espalhadas numa área de 100 mil metros quadrados. Na alta temporada, o parque chega a receber 180 mil pessoas. São turistas de todos os cantos do Brasil e até de fora do país, que buscam diversão, conforto e segurança. Eu não moro mais em Santa Catarina, mas a gente sempre vem, todo ano. Essa área aqui é para criança, mas é tão divertido que até vocês adultos entram no clima. Sim, sim, apesar de cair bastante água, é bem legal. A piscina aquecida é o lugar preferido do público. Mil metros quadrados de pura harmonia e uma temperatura bem convidativa. E o momento mais aguardado para quem está na piscina é exatamente esse, quando todo mundo acaba entrando na brincadeira. A hidro-recreativa dura 40 minutos e acontece uma vez por dia. Todo mundo fica amigo. É muito divertido. Em 2018, o complexo foi considerado o melhor parque aquático do estado, pelo quarto ano seguido, através de uma pesquisa feita por um site especializado em viagens. E considera ainda o parque o quinto melhor do Brasil e o sexto mais bem estruturado da América do Sul. Como é que foi a experiência aí? Uh! Demais! Demais, demais mesmo. O que você sentiu aí quando está descendo? Uma adrenalina tremenda. É muito divertido e eu passo com meu pai e com a minha mãe. Eu passo, quando a minha prima crescer, eu passo junto com ela. E é muito legal ir com os adultos. E também criança com criança pode ir na frente, então eu adoro. E que tal enfrentar o abismo que oferece uma queda de 14 metros? Os amigos de São Paulo adoraram. Não, dá bastante medo mesmo, dá hora, bem emocionante. Legal. O que é o medo que você sente? Vai cair? Não, dá a impressão de que vai passar direto lá, vai cair em cima lá do telhado lá, parece. Você tá doido, parece que não para. O diferencial do parque é que as atrações vão além de equipamentos aquáticos. Esse balanço, por exemplo, é a grande sensação. Ele tem 40 metros de altura. Você já brincou num brinquedo assim? Não, minha primeira vez. O que tu tá esperando? A felicidade, né? Fui friozinho na barriga também? Também. Conta pra gente como é que foi a experiência. Foi muito bom. Pena que acaba rápido. Superou as expectativas? Superou. Muito boa cada. E eu também decidi encarar o desafio. Vamos ver como é que vai ser então? Vamos nessa. A sensação é de estar voando. Sobrevivi, viu? Valeu, obrigado, viu? Bom trabalho aí. Show. Bem tranquilo aqui, bem seguro. Dá um friozinho na barriga, mas a gente sobrevive, viu? Ah, e antes de ir embora, não dá pra deixar de passar por essa trilha de 200 metros, que nos leva até uma linda cachoeira. Nem parece que a gente tá dentro do parque, né, Monique? É verdade. O visitante, além de ter toda aquela estrutura do parque, né, agitação, todo entretenimento, ele pode tirar um tempinho pra vir aqui na cachoeira, ter um momento mais contemplativo, como você falou. Nem parece que a gente tá dentro do parque. Aqui a gente só escuta a cachoeira e os passarinhos. E aí, gostaram? O parque fica aberto durante o verão, todos os dias. A entrada custa 60 reais. Idosos e crianças pagam a metade. E aí, gostaram! E aí, gostaram! E aí, gostaram! E aí, gostaram!